O que é o Mocantil? No fundo aquilo que eu mais gostava quando talvez estivesse por aí dez anos era construir motores e brincar com coisas como mecanos. Gostava imenso de cinema, como ainda gosto, e gostava imenso de literatura. Problemas humanos que sempre me interessaram e durante muito tempo não tive a ideia de qual era a melhor maneira de os abordar profissionalmente. Tive professores no liceu que eram um grande filósofo, um escritor, pessoas que estavam ligadas às artes e em que havia uma continuidade entre uma simples aula de liceu para adolescentes e aquilo que se passava no mundo real das universidades desse tempo. É impossível ter uma visão profunda dos problemas de comportamento humano que não inclua grande parte da informação que nos vem da cultura clássica. A cultura, com a enorme rapidez que está a ter hoje em dia, muitas vezes rejeita a possibilidade de se ir buscar os dados clássicos porque parece que é uma perda de tempo, mas não é. A neurociência tem de facto tido um progresso espetacular que se deve em grande parte à existência de novas técnicas para o estudo do sistema nervoso e muito particularmente para o estudo do sistema nervoso humano. Aquilo que se está a passar neste momento que é de facto novo é não só ver a possibilidade de compreender como o cérebro funciona de modo a poder perceber e diagnosticar melhor e tratar doenças neurológicas e psiquiátricas que, de um modo geral, estão ligadas diretamente ao funcionamento do cérebro, mas poder também entender melhor aquilo que se está a passar com aquilo que têm sido os produtos da natureza humana, que têm sido os produtos do cérebro humano. O que não é possível é ter lógica e razão aplicadas se não houver também a inclusão da emoção e do sentimento dentro da solução do problema. E, portanto, a questão não é uma questão de branco e preto, a emoção e o sentimento são coisas simples, a razão e o conhecimento são coisas complicadas e melhores e uma escolhe-se à outra e esta rejeita-se e a outra inclui-se. É que está tudo metido dentro do mesmo problema e, mais uma vez, tudo isso está na mesma raiz biológica que é a raiz da vida e do comportamento básico humano, que todo ele está orientado para uma coisa e para uma coisa só, que é a salvação da vida. Esse é o problema que todos os seres vivos têm que enfrentar. O que é o problema que todos os seres vivos têm que enfrentar.